É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aê, respeita carnalho Essa aqui o Magri Fez vai pra todas as novinhas Cê tá nem mexer com, caralho Cê tá nem mexer com, kikane, 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 kikane E eu sede e me acabo, 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 sede e me Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga amado, eu só lamento É só uma botada na mão Nada Não dá Aê, respeita caralho Essahinha o vai pra todas as novinhas brigadinho o que a l ele e Eu sinto em mim, acabo Eu sinto em mim, acabo Acabo, 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 acabo Essa é sua vez Eu sinto em mim, acabo Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha Sou novinha Cada, 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 cada